Ao chegarem de bicicleta no Trevo do Japi, o velocímetro indica mais de 700 quilômetros percorridos. Mauro e Francisco saíram na sexta-feira da semana passada rumo à Aparecida. É uma coisa que eu faço desde o dia que eu comecei a fazer, para mim virou uma tradição. Que é uma coisa que eu fico o ano inteiro aguardando aquela data, que é um momento de muita devoção, sabe? Que a gente faz há muito tempo e eu não aguento mais ficar sem fazer. Isso é uma coisa muito boa para desenvolver as pernas, para a gente de idade melhorar. Eu acho que a gente andando de pé assim ou de bicicleta, fazendo exercício, a gente tem mais vida. No primeiro dia partiram de Guaxupé ao meio-dia e chegaram a Cabo Verde às quatro e meia da tarde. No segundo dia pedalaram das três da madrugada até às sete da noite, quando chegaram em Iupuiú, na Minas Gerais. No terceiro dia, que foi domingo passado, saíram às três da manhã e chegaram a Piquete, já no estado de São Paulo, às sete e quinze da noite. No quarto dia saíram de Piquete às seis da manhã e chegaram à Aparecida às nove horas. As fotos registradas são para comprovar que eles chegaram ao destino. A hora que chega lá em Iupuiú, não tem nem explicação. É uma coisa que a gente arrepia, a gente dá vontade de chorar. Quando a gente vê a Basílica lá, a gente fala, nossa, mas não acredito. Nós chegamos lá, depois vamos para a igreja direto, já vai lá visitar a Santa, e depois que visita a Santa, aí vai à missa, aí vai no hotel, toma um banhinho e logo já vai à missa. Nós assistimos às três ou quatro missas lá. Mauro e Francisco ficaram dois dias em Aparecida. A viagem de volta começou na quarta-feira. Eles saíram às cinco e vinte da manhã e seguiram até às quatro e meia da tarde, até Santa Rita do Sapucaí. Na quinta-feira saíram às uma e vinte da madrugada e pedalaram até sete e quinze da noite, quando chegaram à cidade de Cabo Verde. Ontem eles saíram às seis e meia da manhã e retornaram a Guaxupé por volta das dez horas. Agora missão cumprida. A missão cumprida, graças a Deus, graças a Nossa Senhora. Para reduzir o peso em cima das bicicletas, eles levaram apenas dois pares de roupas. Para hidratar o organismo, algumas garrafas de água e um kit para emergência, caso fure algum pneu. Nunca deu um probleminha, o povo fala, mas isso corre muito perigo na estrada e tudo, mas Nossa Senhora e Deus aguardam a gente, que não acontece nada, nunca aconteceu. Tem que ter cuidado com as carretas. E o carro leve não, mas carreta tem que ter cuidado, porque a gente vai na vez perto da faixa, a carreta vem, tem que desocupar o caminho para ir a passar. E sempre vai no encostamento, mas aí a gente facilita um pouquinho no meio. O que aconteceu mais grave, que nós até hoje, só para você imaginar, é furar o pneu do bicicleta. Mauro leva uma imagem de Nossa Senhora aparecida na carteira. E o senhor Francisco, aos 73 anos de idade, é um exemplo de dedicação. Às vezes no morro, por causa da gente ser mais fraco, Então a gente vai pedalando no morro, que nós sobe esse morro todinho de bicicleta. Muitos acham que é mentira, mas não é pura verdade. Nós vamos daqui lá sem empurrar a bicicleta no asfalto. Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida